Ele fez a terra e o céu, fez o mar, fez o ar Que a gente respira Ele fez a luz do sol em cada amanhecer Fez esse mundo que gira o milagre da vida Quero agradecer as palavras que Deus proferiu Tenha fé, meu irmão, pois a palavra de Deus é a maior que um dia se viu Chuva cai e derrama em nós o Espírito de Deus Chuva cai e abençoa, Senhor, os filhos Teus Chuva cai e acalma o meu coração Pra que eu possa aprender a te amar e dar amor ao meu irmão Ele fez a terra e o céu, fez o mar, fez o ar Que a gente respira, Ele fez a luz do sol em cada amanhecer Fez esse mundo que gira, por isso temos que tomar posse E na palavra de Deus confiar, que o meu milagre virá, a bênção chegará Por isso eu vou profetizar Chuva cai e derrama em nós o Espírito de Deus Chuva cai e abençoa, Senhor, os filhos Teus Chuva cai e acalma o meu coração Pra que eu possa aprender a te amar e dar amor ao meu irmão Chuva cai e derrama em nós Chuva cai e derrama em nós o Espírito de Deus Chuva cai e abençoa, Senhor, os filhos Teus Chuva cai e acalma o meu coração Pra que eu possa aprender a te amar e dar amor ao meu irmão Pra que eu possa aprender a te amar e dar amor ao meu irmão Recht ha vida e acalma o seu coração Relaxe e acalma o meu irmão